Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre o meu oitavo dia como motorista Uber Então, padrãozinho, dei uma olhada no carro, uma limpada, 5 horas, fiquei online A minha corrida, minha primeira corrida foi aqui do SIC lá para Araucária na região metropolitana Eu pensei, vou voltar vazio, mas eram 5h10, 5h20, era um horário de rush mesmo Falei, vou ficar online aqui em Araucária e vamos ver o que acontece Aí, para minha surpresa, eu tive bastante chamadas ali na região Fiz bastante corridas, mas deu umas 7h30, 8h, começou a ficar escuro, eu não conheço a região Eu falei, vou ficar offline do Uber e vou voltar Daí eu tive a brilhante ideia de ficar online no 99 Pop e só aceitar chamadas no cartão No voucher, no caso, no aplicativo, né? Então, fiquei online só pelo voucher E já me chamaram, me chamaram a primeira vez Eu vi o destino, estava de Araucária para o Shopping Estação Para quem não conhece Curitiba, o Shopping Estação já é na região central de Curitiba Ia ser uma corrida longa E ia dar uma grana legal E era na Pop, era no cartão Eu fui lá, cheguei lá no endereço, era uma empresa Então, desceu um carinha Dei boa noite para ele Ele falou comigo em inglês, foi bem engraçado Ah, para surpresa de vocês, jovem, eu falo inglês fluente Então, fui conversando em inglês com ele no carro Foi bem legal Aí, eu pensei, pá, será que o cara é gringo? Não sei, esse sotaque dele aí Mas fomos conversando Lá no meio do caminho eu mandei Where are you from? E o cara deu risada e falou I'm from here Então, ele era de Curitiba mesmo Mas ele morava em Pato Branco agora E o cara não falou uma palavra em português comigo, bicho Ele foi falando inglês comigo o caminho inteiro E a gente foi conversando Foi bem engraçado, foi bem legal A corrida dele deu vinte e poucos reais para mim Então, depois disso Tinha acabado de chegar no shopping Me chamaram de volta no shopping Pelo pop mesmo Só dei a volta na quadra E peguei o passageiro na frente do shopping Então, o que aconteceu? Depois disso, deixei o passageiro Fiquei lá no pop no Uber O Uber começou a chamar bem Fiz só o Uber daí em diante Então, como é que foram os nossos ganhos? Eu ganhei cento e onze reais no Uber E eu ganhei trinta e dois reais na pop Então, eu ganhei cento e quarenta e três reais aí Mais ou menos ontem Foi bom Foi um dia de chuva Tinha o jogo do Atlético Paranaense também Então, foi um dia bom Eu gostei dos meus resultados Gostei dos meus ganhos Hoje é quinta-feira Véspera de feriado Vou ligar o meu aplicativo E vou ver como vai chamar a tarde Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Tchau